Bom, pra começar, um ponto muito sério que a gente tem que fazer o tempo todo, que é por que a gente precisa de vozes mais diversas falando de ciência? Isso aqui é uma coisa que eu ouço o tempo inteiro quando eu vou falar de divulgação científica, mas não precisam tomar o meu umbigo como referência, mas muita gente vai pra ciência por causa de referências. Tem alguém aqui que foi pra física porque tinha uma referência forte? Eu queria ser como tal pessoa? Quem? Vocês tinham como referência? Tem que ser uma referência famosa? Um professor? Professor. De ensino que vocês tiveram durante a formação. Tem alguém aqui que tinha uma referência externa que não era de aula? Stephen Hawking. Você é átimo. Não, eu não quero essa culpa não. Obrigado. Os dois vantos ali da foto, o Einstein. Os dois vantos da foto, o Einstein. Quem mais? Não? Então... Tem referência de shows, tipo, o fictício. Pode ser. Star Trek. Star Trek. Perfeito. Vocês repararam que não teve um nome feminino? Vou falar daqui pra mim. E esse é um problema bem sério, na verdade. A gente se espelha em exemplos e com menos exemplos femininos? Pra começar, não tô nem falando de exemplos gays, exemplos LGBTs, exemplos trans, exemplos negros ou por aí vai. Sem essas referências, fica muito difícil a gente trazer essas pessoas. Eu escolhi aqui na foto o Pirula com o Bikman, que é um cara que é citado o tempo todo como referência aqui no Brasil. Bikman é um fenômeno tipo Chaves, que foi adotado no Brasil e faz um sucesso desproporcional ao resto do mundo. O Paul Zalun mesmo fala que é tipo Austrália e Brasil que conhecem ele. O Chaves é até mais popular, né? Mas aqui ele é uma referência forte. Eu, em particular, gostava de bicho, gostava de planta, gostava de outras coisas e gostava de Bikman, mas não fui parar na Bikman por isso. Mas conheço muita gente que fazia biologia por causa da Jane Goodall, que trabalhou com chimpanzés, que foi pra Bikman por causa do Jacustot, por causa de nomes fortes na área, ou por causa do Attenberg, do Sir David Attenberg, que faz os documentários da BBC. Eu estava no Globo Rural. Globo Rural. Exato. Como é que era o nome do cara do Globo Rural? Eu estava sem dúvida. Mas enfim, por causa de nomes fortes e referências de pessoas da área. E só pra dar pra vocês uma das pesquisas, essa área de referências científicas que trazem as pessoas pra ciência é muito bem estudada. Eu peguei só um dos estudos aqui, depois eu vou passar pra vocês um paper que tem um bom resumo disso. Quando eles foram testar que referências que os alunos preferiam assistir na TV, os meninos se identificavam mais com cientistas homens e as meninas se identificavam mais com cientistas mulheres, principalmente se elas estavam num papel ativo de protagonista do que elas estavam fazendo. E uma lição pra outra aula que a gente vai ter, ambos preferiram esses cientistas em situações dramáticas, filmes, séries e outras coisas, e não em situações educacionais. Exemplo mais forte de cientistas pras pessoas, foram muito mais cientistas que estão, por exemplo, em Star Trek, do que num programa educativo feito para comunicar ciência. Então guardem essa referência depois. A gente vai falar depois sobre storytelling e outras coisas e vocês vão ver por que que isso acontece, mas o que estão dizendo aqui é que eles preferiam esses cientistas como pessoas no mundo e não como alguém dando uma aula pra eles. Pelo menos era o que era a referência mais forte pra quem assistia. E o que acontece quando a gente não tem uma presença feminina forte, não tem destaque pra esse efeito no que a gente assiste. Entre outras coisas, desmotivação é uma das referências mais citadas. Aqui embaixo tá o paper que estuda gênero no YouTube, mas que resume o papel de gênero e o papel de mulheres na divulgação em ciência como um todo, recomendo demais. A gente pode compartilhar lá no Classroom. Ele já me deu esse resumo todo da área, o que eu fosse citar daqui pra frente foi meio que tirado de lá, ou de quem cita esse estudo. Então já deixo como a maior referência. Um dos primeiros pontos é, desmotiva as mulheres de participarem da física, ou da química, ou da biologia, mas o principal que eles citavam como área era a física. Porque é onde tem mais referências masculinas. E criava, inclusive, o estereótipo de quem você espera que seja o cientista, de quem você espera que seja o cientista barbudo de jaleco, falando e fazendo as coisas, mais velho. E tem alguns outros efeitos. Um efeito que eles nomeiam lá, que tem um nome bem quiete, é o efeito Matilda. Porque o efeito Mateus, o efeito Matthews, é o rico fica mais rico ou o famoso fica mais famoso. Então você faz uma lista com as 10 pessoas mais famosas, quem lidera essa lista vira mais referência para as outras pessoas e as pessoas vão falar mais daquilo. Então, quem já recebe atenção, ganha mais atenção. O efeito Matilda é o efeito oposto. As mulheres que já não recebem atenção, vão receber menos atenção. Então depois que você começa a reparar em banca de comitê, em banca de concurso, em palestra, em discussão, quem está apresentando essa aula, você começa a reparar que não tem mulheres presentes nessas situações falando disso. Ao ponto em que vocês têm aqui um cara falando sobre o problema da falta de mulheres na ciência. Mas, que eles chamam de efeito Matilda para contrapor o efeito Mateus. E um efeito, que era o efeito da área de exatas, que eu estou apelidando de efeito Big Bang Theory, que é justamente essa caracterização de cientistas como homens que preferem coisas exatas. Big Bang Theory, depois, conforme a série vai avançando, eles colocam cientistas mulheres, eles promovem a... A Emily... Não, a Emily já aparece como cientista, né? Mas tem a... Como é que é o nome da outra? A Bernadette, eles colocam ela como cientista, ganhando destaque em farmácia, ganhando mais bem. Só que repara, a Emily trabalha com biológicas, neurociência. A Bernadette trabalha com microbiologia, saúde. Os físicos, cabeção, que estudam muito, que são os caras exatos, precisos, ou os engenheiros, são todos homens. E esse contraste fica bem claro no primeiro episódio da série, que aparecem os três subindo a escada, discutindo, falando de ciência, e aí ele vai falar com a vizinha, a vizinha já aparece falando de... Astrologia. Ela é uma garçonete, que curte astrologia e tá lá pra virar atriz em Hollywood. Esse é o papel. Começa assim, depois a série foi mudando, foi ganhando outras coisas, mas repara um pouco. Pelo menos nesse começo tinha esse estereótipo muito forte. Por mais que eu goste da série, por mais que eu tenha assistido ela por muito tempo, por mais que eu acho que ela fez muito pra divulgar a ciência, foi a série mais assistida da Fox por bastante tempo, conseguiram quase um bilhão agora pra Netflix ter direito de reprodução deles, ou uma outra rede, chamo acho que Peacock, alguma network de assinatura de séries agora pagou uma grana preta, a maior grana já paga por uma série pra ter o Big Bang Theory. Então ela tem um papel social grande, ela tem repercussão, mas ela já começa caracterizando como homens são os caras de exatas que manjam de cálculo e as coisas, e as mulheres curtem signos. Que é mais ou menos como eu vejo todas vocês aqui, né? Vocês estão aqui fazendo física pra fazer signos, né? Claro. Mas esse é o ponto, é isso que é caracterizado geralmente quando a gente fala das coisas. E o problema é o exemplo que isso passa. O problema é como isso se reflete quando a gente vai fazer divulgação científica. Bom, e por que a gente tem esse viés? Por que a gente tem esse problema de quem fala quem pode passar e quem não pode passar, quem pode falar e quem não pode falar? O maior argumento que a gente pode fazer é o tipo de estratégia. Já ouviram falar de estrategistas ERK? Isso é uma estratégia de ecologia e se eu trocar a letra, vocês ignorem que eu sou biólogo, tá? Mas são dois tipos de estratégias biológicas. Estrategista ERK é o estrategista, se eu não me engano, de recurso. Ele põe muito recurso em um indivíduo só. Ignorem a letra, só pensem na estratégia. É o caso, por exemplo, nosso é o caso da baleia, é o caso do elefante. Os mamíferos em geral, a gente põe muito recurso em um indivíduo. Para depois esse indivíduo te desapontar e começar com esses maus hábitos e vai ouvir essas músicas do capeta. Mas a gente põe muito recurso numa pessoa só. A gente cria um indivíduo e põe muito recurso naquilo. É uma árvore crescendo. Ela consome muito recurso, cresce devagar, mas é uma coisa que está lá. E tem o estrategista K, que é o estrategista de número. É a grama, é o camundongo, são os insetos. Você vai pôr muito ovo, é que nem tartaruga. Põe dois mil ovos na praia, desses dois mil ovos saem não sei quantas tartaruguinhas. Um monte vai ser comida no caminho, um monte vai se perder antes de chegar na água. Um monte vai morrer na água, um monte vai comer sacola de plástico, vai morrer no mar. E algumas vão chegar na fase adulta e se reproduzir também. Mas não tem cuidado parental. A mãe veio, botou os ovos na areia e cada um se cuida aí. Então são tipos de estratégias diferentes. De quanto você investe de recurso e quanto você espera que aquilo dê de retorno. A mídia tradicional, que é a detentora da voz até ontem, de quem pode falar e quem não pode, é uma mídia que tem essa estratégia de controlar o recurso e fazer uma coisa só crescer. Fafá, estrategista R ou K, quem que põe muito recurso numa coisa só? Eu também não lembro. Te pus no spot aqui. Vocês também não lembram? Vocês também que biólogo não guarda nada. Você é pra jogar o estereótipo aqui já. Não é? Eu tô indo por R de recurso e K de número. Depois a gente cola uma voz por cima no vídeo, vai parecer que eu tava sabendo. Vocês vão ver. Mas enfim. A mídia tradicional, uma mídia como a TV Globo, é uma mídia que investe muito recurso em poucas pessoas. Porque é o que você pode fazer. Lembra? Eu falei com vocês isso na primeira aula. Você bota muito recurso pra uma pessoa ser famosa, querida, conhecida e ser reconhecida. Então quando você vai fazer isso, você vai ser o mais conservador possível. Você vai garantir que a pessoa que tá seguindo essa norma atende todos os pré-requisitos. Geralmente você vai fazer isso como? Escolhendo uma pessoa bonita, escolhendo uma pessoa branca, escolhendo uma pessoa que aparenta ser de classe média, classe média alta, é uma pessoa que é bem articulada. Geralmente um homem. Então, dentro da mídia tradicional, pelo volume de recurso que se investe, porque você tem que agradar ao maior número possível de pessoas ao mesmo tempo, a tendência é apelar pro estereótipo e fazer isso de cara. É só ver como era a propaganda até ontem. Se você quer que a propaganda chegue em todo mundo, minoria não se importa de ver branco. Branco se importa de ver minoria, então põe o branco. E sai ganhando. Esse é o approach conservador de quem vai ter que investir muito recurso em uma coisa. Em compensação, uma mídia mais nova, como é o caso do YouTube, ela pode ser estrategista de números. Pra que escolher um perfil? Pra que escolher uma pessoa? Por que você não deixa 20 mil pessoas criarem canais e o público escolher quem eles gostam? Por que eu tenho que controlar quem vai receber aquele recurso? Porque eu não posso deixar a natureza selecionar isso. Então, ao invés de eleger 5, 10, 12, e botar todos os recursos nessas pessoas, eu vou deixar 10, 15, 20 mil falando e vou deixar o público filtrar quem vai crescer. E aí o público vai escolher quem é melhor. E o bom é que o público escolhendo, o público pode escolher as pessoas com quem eles mais se identificam. Então, dentro de uma mídia como o YouTube, dentro da internet, dentro de redes sociais, eu não preciso seguir um estereótipo. Porque eu estou atendendo a demanda do público. Se o público quer alguém que é uma negra programadora, se o público quer um homem branco hétero que é um bom maquiador, se o público quer uma mulher que vai fazer as contas, o que o público quiser que foja ao estereótipo, eu posso atender. Eu posso servir, eu posso fazer. Então, redes sociais vão ser o quê? Muito mais diversas. Ou seriam. Deveriam ser. A questão é se são mesmo. Então, por muito tempo, a gente culpava os gargalos humanos para falar de por que a gente tinha pouca diversidade na mídia. Por que a gente tinha poucos exemplos. Peguei dois casos aqui, bem sérios, para mostrar o tipo de gargalo. Um deles, essa postagem aqui, é da Solange... Como é que é o sobrenome dela? Vocês são da física mesmo, né, gente? Couto. Então, obrigado. Um é o caso da Solange... Um é o caso da Solange Couto, que ela fez essa postagem para o Sentir na Pele. Em novembro de 2015, falando sobre racismo. Sentir na Pele é uma organização social que promove consciência sobre o racismo. E o manifesto dela foi segurar uma lousa, fazer uma foto no Instagram, falando 37 personagens, 25 eram empregadas ou escravas, 5 eram dançarinas, 7 não estereotipadas. Então, isso está saindo da boca de alguém que atua na TV. E ela falou, olha, fui recrutada muito mais para fazer um papel de empregada ou de alguma coisa exótica do que para fazer o papel de uma pessoa não estereotipada. Isso, quem escolheu? Foi ela? Foi o público? Não, foi quem faz o casting, foi quem decide, não é? E tanto foi o caso que essa postagem dela saiu do ar. Não está mais no Instagram dela. Não sei por quê, mas eu achei essa foto. Em outros meios, eu não consegui achar no perfil dela. Não sei se foi a resposta que ela recebeu nos comentários, não sei se foi a resposta que ela recebeu dos chefes, não sei se foi uma coisa que ela não se sentiu confortável depois. Fato é que essa postagem não está mais no ar. Mas está aí o que ela levantou de questão, por isso que eu não coloquei o link para o Instagram dela. E outra questão, que acontece também muito com mulheres, no caso dela, somou as duas coisas, papéis de mulher e papéis de negros, é homens com poder, podendo fazer o que eles querem. A gente tem o fenômeno Me Too acontecendo lá fora, mas aqui no Brasil vez ou outra história, uma dessa, com Niemeyer, Niemeyer não, Zé Maier, né? E escolhi uma reportagem aqui falando de um diretor do Zoha que foi demitido porque ele estava exigindo o teste do sofá, vulgo sexo, de figurantes para elas poderem aparecer no programa. Então essas são as barreiras que as mulheres e que minorias enfrentam para poder participar da mídia tradicional. Teoricamente, dentro de rede social não tem essa barreira. Eu não passaria no teste do sofá porque não tem muito perfil, que é o que as pessoas vão querer. Então me elegeram em rede social. Agora, por que me elegeram? Que tipo de pessoa que é eleita para falar em redes sociais? Só que eu vou deixar muito claro que em mídias sociais não dá para ter a desculpa de que esse é o problema. A gente tem que reconhecer outros problemas para entender por que a coisa acontece como ela acontece. Então vamos lá. entrar agora na parte dos estudos do que acontece quando mulheres falam de ciência em vários meios. O primeiro deles que ficou mais popular antes do YouTube é o TED. Conhecem o TED? Technology Entertainment Design. É uma feira de ideias que começou acho que promovida pela BMW, se eu não me engano. Começaram a trazer ideias legais, muitas coisas boas acontecendo, as pessoas começaram a ganhar destaque por falar lá e eles começaram a trazer bastante gente. Então isso aqui é a primeira pesquisa que foi ver o impacto de cientistas falando em várias mídias. Não estavam investigando propriamente gênero, mas eles têm alguns dados que já levantam essa questão bem forte. Primeiro, mulheres só fazem 27% das apresentadoras do TED até 2013, dos cientistas chamados. Não é muito um número que representa o número de mulheres na academia, mas é um número que infelizmente representa a proporção de mulheres que tem destaque na academia. Aqui no Brasil a gente tem uma proporção bem igual de mulheres no nível de entrada entre docentes e recém-contratados. Quanto mais você sobe na cadeia, mais difícil é de encontrar mulheres. Então, professor titular, chefe de departamento, diretor, pró-reitor, reitor. A gente já teve alguma reitora no estado de São Paulo? Já. Na USP. Na USP. Foi uma, né? Foi uma. geralmente aquela foto de corredor assim com vários quadrinhos, um monte de homem branco. Mulheres também apresentando o TED são menos assistidas no YouTube. Os números dentro do site do TED eles não tinham acesso. No YouTube eles tinham acesso às visualizações. Mulheres eram menos assistidas, tinham menos likes do que os vídeos dos homens e tinham comentários. Isso os pesquisadores. É o segundo estudo ali de baixo que foi fazer uma análise dos comentários. Eles pararam para ler não sei quantos mil comentários e o que eles viram foi que os TEDs apresentados por mulheres tinham mais comentários pessoais. Falando da pessoa que apresenta, criticando alguma coisa do que ela falou ou atribuindo alguma emoção. Amei muito, odiei muito, você é fantástica, você não presta e por aí vai. Mas isso ainda é o TED. É uma coisa bastante impessoal e ainda tem o gargalo de quem chama e coloca eles para falar. Vamos tentar ver o que acontece quando são pessoas que escolheram falar na internet. Então, olhando para os canais de YouTube que são apresentados por mulheres. Esse estudo aqui é o mais legal, eles comparam os, acho que 200 canais mais assistidos, acessados ou com mais inscritos de ciência. Eles vão por vários rankings, todo mundo que entra na categoria ciência e tecnologia, eles foram assistir os vídeos e classificar. E eles fizeram vários grupos. eles colocam o grupo de homem apresentando, mulher apresentando, homem narrando, mulher narrando, ou grupo de pessoas narrando, ou um grupo não fixo de pessoas sendo trocadas. Cada um desses é importante, eu recomendo demais que vocês leiam o estudo como um todo, inclusive para quando a gente for falar de estratégias que fazem o canal funcionar, eu vou voltar para o resultado deles, mas eu já adianto para vocês, já dou um spoiler do resultado principal que é canais impessoais que são menos assistidos, então os canais que têm mais engajamento e que têm mais participação são os canais que são apresentados, perdão, os canais que são mais assistidos e têm mais engajamento são os canais que são apresentados por uma pessoa fixa, que aparece no vídeo e está o tempo todo lá falando. Eu consigo dar essa diferença no Nerdologia. Eu passei a apresentar o Nerdologia pessoalmente porque isso melhorou o engajamento das pessoas no vídeo, melhorou os comentários, melhorou a participação das pessoas e melhorou a chance de ter patrocínio nos vídeos. Veio tudo junto e patrocínio é um bom indicador de atenção. Geralmente o patrocínio vai para onde a atenção está. Não quero dizer que as duas coisas são correlatas diretamente, mas é um indicador disso. E não é à toa que o Nerdologia de História tem menos patrocínio que o Nerdologia de Biologia, de ciências como um todo, exatas, porque eu apareço, porque eu estou no vídeo. Isso já é uma barreira. Então fica o aviso para vocês também. Não aparecer em vídeo te protege de muita coisa, mas dificulta o engajamento, porque as pessoas querem alguém presente falando. É uma rede social, afinal. E a gente quer outras pessoas em uma rede, nem que seja para xingar elas. Então dos canais, dos 50 canais com mais inscritos, dois eram apresentados por mulheres. Um com uma mulher apresentando ativamente e outro com uma mulher narrando. Dos 50 canais mais vistos, são duas métricas diferentes, porque mais inscritos não quer dizer que tem tanta visualização, tinham quatro canais com mulheres como principais apresentadoras. Dois em que elas só narram os vídeos, dois em que elas apresentam. Esse é o grau de representatividade feminina entre os canais mais assistidos. Nenhum deles tinha negros. Nenhum. Então como eu disse para vocês, tem uma série de outros problemas, tem uma série de outras minorias que não estão representadas. Eu estou falando só da mais direta e da mais desproporcional, talvez. porque negros, pelo menos nos Estados Unidos, compõem acho que 5, 10% da população, um pouco menos. Então até dá para argumentar que, bom, 10% da população não vai aparecer representada nos 50 mais inscritos. Não dá para você argumentar que é à toa ou que é por acaso que metade da população não está tão representada nos vídeos. Aí alguma coisa tem. Mas estendam isso para todos os casos. Se vocês souberem me falar quantos canais entre os mais inscritos aqui no Brasil tem negros, eu gostaria muito de saber esse número. Não achei nenhuma extinativa mesmo porque isso é bem dinâmico e muda para caramba. Mas é outro problema. Primeiro fenômeno, os canais com mulheres apresentando, independente de se são os maiores ou não, são canais que na média tem menos inscritos. Tem menos gente assinando os canais femininos. E são canais que tem uma interação maior com o público. São canais que tem mais inscritos, comentários ou curtidas por visualização. Então no artigo eles falam o seguinte, os canais com mulheres não tem tanta gente inscrita, mas quem está inscrito interage mais com o canal. Tem uma participação maior. Então se eu pegar um canal com um homem com 40 mil views e um canal com uma mulher com 40 mil views, o vídeo da mulher vai ter mais comentário, vai ter uma proporção de inscrito maior, vai ter mais like. Para o paper, isso quer dizer que é uma comunidade mais engajada. Para o Atila, que está vivendo nessa dinâmica de YouTube, isso quer dizer que os vídeos dessa mulher estão circulando menos entre outras comunidades. Porque eu consigo falar isso dos meus vídeos. Tanto dentro do Nerdologia quanto dentro do canal novo, e eu preciso tomar mais café porque ainda estou enrolando a língua. Os vídeos que têm menos visualização têm mais participação das pessoas. Porque os vídeos que têm menos visualização só ficaram dentro da minha comunidade. E os vídeos que o YouTube reconhece que mais gente quer, o YouTube apresenta para mais gente. E quando ele apresenta para mais gente, são pessoas que não me seguem, vão assistir, mas não vão interagir tanto no canal. Então, para eles que estão estudando isso por um outro lado, o que eles estão falando é bom, essas mulheres têm mais interação com a comunidade delas. Para alguém que está dentro, eu acho que não. Eu, Atila, acho que os vídeos delas estão indo para menos pessoas. Estão ficando só dentro de quem já acompanha, se inscreve e segue aquele canal. E basicamente, hoje, o que faz o vídeo circular entre mais pessoas é o que eles chamam de click-through rate. É a taxa de cliques, que é para quantas pessoas que eu mostro a capa desse vídeo e as pessoas clicam para ver. Sabe quando você faz uma busca ou você assiste um vídeo e aparece os recomendados ali do lado? Os vídeos que estão entre os recomendados que as pessoas mais clicam são os que eles mais continuam promovendo. Se as pessoas não clicam tanto em mulheres na thumb, pelo menos não em mulheres na thumb, em vídeos de ciência, esses vídeos vão ser promovidos menos. A única vez que eu sei que vídeos com mulheres recebiam mais cliques foi quando esse sistema começou que as pessoas faziam vídeo-resposta que era basicamente uma mulher de top com os peitos para fora respondendo alguma coisa do vídeo e as pessoas basicamente clicavam por causa da foto e mais nada ali dentro. E aí o YouTube teve que mudar o algoritmo, mudar uma série de coisas e mudar inclusive o que eles permitiam na thumb de um vídeo para acabar com essa tendência. Mas foi um fenômeno de 2012, 2011 das mulheres dos replies, que era basicamente isso. Então, de novo, quando isso vai acontecer? Quando você tem esse papel estereotipado. Bom, o que mais? Outra coisa e essa eu acho que é a mais séria. Tudo bem, tem uma participação menor, mas qual que é a interação que essas mulheres têm no canal delas? Como é que acontece a interação com o público delas? Pegaram 23 mil comentários dos canais e foram lendo e classificando esses comentários para ver o que acontecia com eles. Tem uma série de outras comparações. Já adianto para vocês que outras comparações importantes são as que mostram que os canais que têm pessoas apresentando presencialmente têm interações mais produtivas, tem mais gente comentando, tem mais gente gostando do vídeo, falando, mas a diferença maior, o grupo mais oposto nesse caso ficou entre o grupo de vídeos com mulheres apresentando presencialmente e o grupo de homens apresentando presencialmente. É esses dois que eu estou contrastando aqui, mas tem uma série de outras comparações no estudo para quem quiser ler. Então, contrastando, eu estou pegando os mais extremos, não é só isso que acontece lá dentro, eles falam de outras coisas, mas contrastando esses extremos, vídeos com mulheres apresentando em relação a qualquer outro vídeo tem menos comentários neutros. Comentário neutro é dúvida, não conhecia, first, qualquer outra coisa que não tem a ver com vídeos. Conhece esse fenômeno. Os vídeos das mulheres tinham menos comentários neutros. Isso quer dizer que esses comentários são o quê? Podiam ser uma série de coisas, podiam ser comentários positivos, por exemplo, mas não. No contraste entre os canais principalmente, esses todos que eu estou fazendo são os canais com homens. Mulheres têm duas vezes mais críticas nos comentários, têm quase quatro vezes mais comentários hostis, atacando pessoalmente a pessoa, atacando pessoalmente, têm três vezes mais comentários de aparência e pelo menos dez vezes mais comentários de cunho sexual. E não é um canal, não é dois, são muitos. Por isso que eu estava recomendando para vocês assistirem o vídeo da Emily Grassley, que é o Where My Ladies At. Se vocês não viram, quem está assistindo essa aula e não viu, procure esse vídeo Where My Ladies At, da Emily, ele está, se não me engano, legendado para o português, teve uma comunidade bastante engajada ali e ela faz exatamente essa discussão. O que aconteceu com a Emily? Ela começou um canal de dissecção, ela trabalhava no museu, acho que em Montana, super, no laboratório, no laboratório não, no museu de zoologia de uma universidade de Montana, ela é formada em artes e ela foi trabalhar no laboratório de dissecção porque ela curtia empalhar bicho. E ela começou a preparar os animais do museu lá, empalhar eles mesmo, pegar um bicho que morreu na estrada, dissecar o bicho, tirar a pele, tirar os ossos, preparar as coisas para ser estudado, porque é uma coisa que alguns biólogos fazem, é o pessoal que tem uns hábitos meio estranhos ali. E o nome do canal se chama Brain Scoop, porque é o nome da colherzinha que você usa para tirar o cérebro de dentro do crânio. E era sobre isso, canal. Os primeiros vídeos todos são ela, achamos um lobo congelado, dissecando um veado atropelado. E é ela preparando o bicho e fazendo aquilo. Aí ela começou a interagir com uma outra universidade, foi para lá também, e aí tinha ela e mais a pesquisadora da universidade dissecando os bichos com ela, até que no fim ela acabou indo parar no Field Museum de Chicago, e hoje ela faz divulgação de tudo do museu. O museu se ligou que era melhor contratar alguém que já tinha uma comunidade montada do que tentar fazer por conta própria um canal impessoal. Lembra que canais apresentados por pessoas têm mais engajamento. Isso a gente vai ver várias vezes ao longo do curso aqui. E resolveram chamar ela para o museu, mas antes de ela ir para o museu, ela fez um vídeo justamente respondendo isso. O que acontece quando você tem mulheres falando de ciência? E ela foi ler comentários que ela recebia para mostrar o quanto que esses comentários eram diferentes ou agressivos por serem mulheres. E era basicamente um comentário falando seu análise é feio, seu óculos fica feio na tua cara, queria te pegar. Por que você não pega? Ela está dissecando uma zebra com uma outra pessoa do museu e o pessoal está nos comentários e dizem, vocês duas deviam se pegar em cima da zebra. E por aí vai. Esse era o tipo de comentário que ela recebia. Mas de verdade, homem na internet, solto, é um fenômeno à parte. Recomendo demais para vocês um livro que se chama Everybody Lies. Ele fala de várias tendências do que as pessoas revelam pelo padrão de busca delas no Google. Eu só gosto de chamar atenção para uma que foi a que mais me marcou no livro. Que é a maior busca relacionada a sexo feita por mulheres. Como fazer sexo oral no homem? Isso é o que elas mais procuram. A maior busca de sexo feita por homens. Como fazer sexo oral em si mesmo? Juro para vocês. Juro para vocês. Então esse é o grau do que a gente está interessado ali. Everybody Lies. Todo mundo mente. É um dos primeiros estudos sociológicos usando milhões de buscas no Google para mostrar o que acontece com as pessoas. Mas é assim, só estou querendo preparar para vocês para o tipo de comentário e fenômeno que a gente encontra. Para passar um pouquinho da minha experiência em relação a isso, que não é a minha experiência, é a experiência da Paloma. E o mais certo seria ela estar falando aqui. Isso aqui foi o que aconteceu quando a gente trouxe a participação da Paloma em diferentes mídias. Vou começar com uma outra para terminar nesse vídeo aqui. A primeira delas foi no Nerdcast de 2015. Acho que em março de 2015 a gente foi fazer um Nerdcast sobre alimentação. A Paloma tem um doutorado em bioquímica. Ela trabalhou com isso. Trabalhou com digestão de lagarto que já bota ela bem mais qualificada do que qualquer um ali participando. E a gente estava falando sobre como funciona o alimento e por aí vai. E eu nem lembro do campo de comentários do Nerdcast que ainda existia na época. O que me marcou muito foi que eu entrei no Twitter e o primeiro comentário no Twitter é Ah, muito fofinho. Sua esposa participar do Nerdcast. Mas da próxima vez tenta chamar alguém que tem uma formação. Aí eu falei, mas... Primeiro, ok. É válido questionar a formação das pessoas. A gente não falou no Nerdcast que ela tinha essa formação. Tudo bem. O ponto é, eu faço Nerdcast desde 2011. Fazio Nerdologia desde 2013 até 2015. Aliás, até hoje ninguém nunca virou e me perguntou no que eu sou formado. Nunca viraram para mim e falaram, para você falar nesse vídeo qual é a tua qualificação. E é totalmente válido questionar não estou falando nada disso. Mas eu, para mim nunca me perguntaram. A primeira interação que eu tive com ela participando foi essa. qual é a sua qualificação para fazer isso. Então já fica uma dica para vocês. Se vocês mulheres forem fazer um canal, coloquem a qualificação de vocês. Vai colocar a qualificação lá. Eu... Eu dou uma qualificação, tá? Eu não estou falando que isso não acontece. Eu abro o vídeo falando Atila, biólogo, pesquisador. E isso não é espontâneo. Isso não aconteceu porque é como eu ia me apresentar para as pessoas. Isso aconteceu porque eu falava Oi, sou o Atila. Aí o Dave, o Azaghal, que manja de mídia, virou e falou Não, começa dando a tua qualificação para as pessoas saberem por que você está falando isso aqui. Aí virou Atila, biólogo, pesquisador. Tanto que acho que no primeiro e no segundo eu nem me apresentava assim. E aí, né? Alguma coisa assim e começava o vídeo. Então isso veio sim dessa necessidade de dar uma credencial. mas eu não falo da minha universidade lá dentro, eu não falo de doutorado, eu não falo de nada. Ela vai começar se apresentando com a titulação porque isso é questionado. Segundo ponto, bom, ok, a gente sabia que isso ia acontecer. Aliás, a gente sabia que isso tinha acontecido. Aí em 2016 veio o Dia Internacional da Mulher e eu falei Tá, e a gente podia falar de sexismo porque qual era o meu ponto? O público do Nerdologia é um público predominantemente masculino. E normalmente quem tá falando de feminismo ou pelo menos de questões femininas no YouTube são mulheres que estão falando com mulheres. Se a gente falar com os caras, que teoricamente é quem mais precisa ouvir isso. Então vamos ver. Aí eu virei pra Paloma e falei Você topa fazer um experimento? Você topa narrar o Nerdologia? Não. Por quê? Por que não? Porque não é o que eu ia falar, não foi? Não, o que você escreveu no episódio não é o que eu queria falar. Não é o que eu acho. Não é o que eu penso disso. Falei, tudo bem. O que eu quero ver é se eu fizer o Nerdologia como eu faço qualquer outro mas isso sair da sua voz como que as pessoas vão encarar isso. Então eu fiz um episódio como qualquer outro que eu faço. Fiz a minha pesquisa, escrevi, chequei as fontes, fiz tudo o que a gente viu nas aulas anteriores só que quem narrou foi a Paloma. Eu vou dizer que já começou narrando muito melhor do que eu narrava os primeiros episódios. e a gente colocou o vídeo no ar. Até hoje é o Nerdologia que tem mais comentário, vários deles xingando. Até hoje é o Nerdologia que tem mais dislike, chega acho que a 15, 20%. O que não é muito para um vídeo, mas dentro do Nerdologia, acredite, é muito. Normalmente a taxa de dislike que a gente tem fica abaixo de 0,5%. Então é muito mais dislike do que qualquer vídeo e até hoje é o vídeo que os caras usam para me criticar. Então às vezes tem um rolo, aconteceu esse ano no Twitter, algum rolo acontecendo, alguém me xingando no Twitter, falando, você está esquerdando, você está isso, você está aquilo. Eu falei, cara, calma, por que eu estou esquerdando? Não, porque no Nerdologia em 2016, você falou uma coisa errada, eu, 2016, qual foi? No Nerdologia de sexismo, você falou do teste Bachedel, que eu falo, não é um teste científico, mas se você for ver quantos filmes tem mulheres falando com mulheres sobre qualquer outra coisa que não sejam homens, é raro. Só falei isso. Falei, é significativo, publicam ou não publicam, não sei o quê, mas o cara aguardou por três anos que lá em 2016 isso saiu. E a gente vai ver o fenômeno que tem a ver com isso durante a aula de politização das redes sociais, que é o fenômeno do, como é que foi o nome? Gamergate, e como a questão de sexismo em específico serviu para mudar a maneira como as pessoas entendem como que dá para manipular a internet. Mas é basicamente isso, é uma coisa, um fenômeno de lá de trás que as pessoas carregam até hoje porque ofendeu elas. E muita gente falando, claro, nos comentários, convido vocês a lerem, é super ilustrativo, falando que se fosse o Átila ele ia ter feito pesquisa direito, ele não ia ter falado essas coisas, ele não ia citar esses números. Se fosse o Átila. Sendo quem fez o roteiro foi o Átila. E eu falo isso no final, eu falo, chega no final e falo, a Paloma apresentou, eu fiz. Se fosse o Átila isso não ia estar saindo. Ou, não, o Átila foi escravo da mulher dele, é um escravoceta e escreveu essas coisas. Foi, foi. Porque isso aconteceu no vídeo. Tudo bem, eu estou pegando para vocês aqui um caso muito extremo, que é uma mulher entrando num espaço masculino. É um canal que sempre foi apresentado por um homem, tem um público masculino e ela apareceu muitas aspas aí de intrometida. Então isso aqui é um extremo maior, mas é esse tipo de interação. A gente vai chegar lá. Vou passar por três comentários. Uma coisa que nunca me aconteceu, desde então também não, um dos comentários foi me dá o seu endereço e eu vou te matar porque você só fala merda, burra pra cacete. E isso é sério, a ameaça aqui não é séria, eu descobri quem era o moleque, entrei em contato com a escola dele, falei com a diretora da escola, ela avisou os pais dele desse comentário dele. Era um moleque de 14, 15 anos que tinha comentado em outros vídeos de Naruto e não sei o que, eu descobri quem era, achei o nome dele, entrei em contato com a escola e falei, não achei o contato da família dele, mas achei a escola que ele estudava, que tinha uma postagem com o nome dele e falei com a diretora, falei, isso aqui é o que o teu aluno está comentando na internet e mandei esse comentário. Mas eu nunca recebi esse tipo de ameaça, nunca. E isso não é uma coisa incomum pra canais de mulheres. Dou um exemplo da Mikannn. A Mikannn tem uma preocupação, eu vi ela manifestar essa preocupação no Twitter, quem não conhece Mikannn com 3 Ns, é um canal que fala principalmente de anime e coisa afim, talvez seja por isso que eu assisto esse canal, não vou dizer que eu gosto muito de anime. E a Mikannn fala uma coisa, ela, gente, se vocês me virem na rua, não postem onde vocês me viram. dá um tempo, espera eu sair do lugar e aí você posta, nossa, vi a Mikannn não sei onde. Ou não coloca o lugar porque as pessoas não podem saber onde eu frequento. Eu nunca tive essa preocupação. Nunca. Eu já vi a coisa mais extrema disso, que foi ir num in and out na Califórnia com o Jovem Nerd, momento babaca aqui, que a gente comeu um lanche e apareceu um cara, o cara veio correndo, atravessou o estacionamento, nossa, é esse, eu sabia que era aqui que vocês estavam, porque viram que o Jovem Nerd tinha postado uma foto. E o cara saiu no horário de almoço dele pra ir pra lá, na Califórnia. Mas ele veio tirar uma foto, abraçou, tirou uma foto, foi embora. Ele não veio perseguir, ameaçar, tirar foto. Então assim, existe perseguição? Existe. Perseguição. Já tomei susto com gente em loja que pulou de trás do manequim pra falar comigo. Mas sempre, de verdade, Paloma já achou que era assalto uma vez. O cara veio, achou que o cara ia render a gente. Mas toda vez foi pra interação positiva, foi gente que queria conversar, falar do canal, tirar uma foto, fazer qualquer coisa legal. Eu nunca tive que me preocupar se tinha alguém me seguindo, me acompanhando, querendo alguma coisa estranha. A Mikann tem. Ela não faz stories de onde ela tá, ela não posta os lugares que ela frequenta, por quê? Que tipo de comentário que ela recebe? Pedir a participação da Camila Laranjeira justamente pra falar com vocês isso, pra ter a voz de alguém que passa por isso, o que que acontece quando mulheres falam de ciência. A gente vai ter um Skype com ela e vai bater esse papo. Mas é o que acontece. tem muito bem. Ela é chinesa, dos áudios de aula são em inglês, chamada sexy cyborg. E ela é uma engenheira mecânica, eu acho. Ela é engenheira. Ela não é de Hong Kong? É. Isso. E aí tem... ela se veste muito sexy, mas ela faz todos os vídeos austro-tecnológicos, e aí tem um vídeo dela onde ela fez um sapato que consegue hackear qualquer computador, tipo, ela guarda os materiais de hackeo dentro do sapato, e aí ela foi muito sexy, especialmente pra esse tipo, pra testar, e aí no final do vídeo ela comenta que inclusive a roupa dela é uma coisa pra disfarçar o sapato, porque o sapato é meio grande, e aí ela sabe que as pessoas vão prestar atenção, e todos os comentários do vídeo são homens falando moço, que sapato que é, a gente tá vendo que é nos peitos, e ela tipo, tava tipo, ué, funcionou! Quer dizer, ela queria provar que usando uma roupa curta a galera ia olhar pro sapato, e de fato a galera só comem toda a roupa curta. Sem ter hackeado todos os computadores, porque ninguém nunca fez atenção no que ela tava pondo no pé. E mais recentemente a gente começou um segundo canal, eu falo no canal, e a Paloma edita, apresenta, grava, dirige, faz tudo ali, só não ganha o crédito. E foi a primeira vez, eu faço Nerdologia desde 2013, que a gente recebeu um vídeo no comentário falando, tem que demitir o editor desse vídeo, o vídeo ficou uma bosta, tá uma porcaria, e não sei o que, mas tem que demitir o editor. É raríssimo receber comentário criticando um vídeo, e eu nunca recebi um comentário falando de quem editou o vídeo que tinha que ser desligado. Exato. Exato. E aí, porque eu fiquei espantada, porque ele falou, esse vídeo é um lixo, o Atila deveria demitir o editor, essa era a frase, é que eu apaguei gente, aí o museu fez salvagem. Aí, eu achei muito estranho, falei assim, gente, o que será que aconteceu que eu fiz, né, tipo, tá muito ruim. Aí alguém interagiu com ele e falou, mas cara, o que você não mostrou? Ele falou assim, não, o vídeo é ó, o roteiro do Atila é ótimo, o problema é esse editor, ele devia demitir o editor, aí eu olhei e falei, o problema é esse, porque eu coloco bem grande, que isso não é o que eu faço, na última tela. E aí, eu vi onde ele estava bom, aí eu fui entender onde ele mordia ele. Qual que era o problema, né? E isso é uma coisa muito insidiosa, porque a gente tem esse problema de que se vocês vão receber, se vocês mulheres vão receber esse tipo de boas-vindas no YouTube, vocês não vão se animar a fazer vídeos. Se vocês não estão fazendo vídeos, se vocês não estão falando de ciência, quem que vai estar falando de ciência? Homens. E a gente reforça mais ainda esse ciclo de que são homens falando com homens, porque ciência é pra homens. Por isso que eu queria começar com o exemplo do efeito Matilda, e do exemplo, e da importância que é ter um exemplo com o qual você se identifica. E é uma coisa super insidiosa que vai acontecer em qualquer outra coisa. Daqui pra frente a gente vai ver inclusive como isso acontece em algoritmos. Não só como o público rejeita mulheres ou trata elas assim, mas como os próprios algoritmos que promovem os vídeos também vão reforçar como as duas coisas se somam. É a manifestação do público e dos algoritmos que faz isso. E também pra falar sobre o que acontece dentro do sistema automático, pra mostrar um pouquinho pra vocês como isso não precisa ser uma decisão consciente, na verdade. E esse é um ponto bastante importante, porque uma coisa era quando a gente podia atribuir a uma pessoa, falar não, é o boninho que não quis colocar a mulher lá. Não que ele já tenha feito isso, eu sei lá. Mas é um diretor, é alguém que escolheu fazer um negócio desse ou não. Um diretor invariavelmente, não uma diretora. Quando dava pra fazer isso tudo bem. Agora e quando a gente deixa as pessoas se manifestarem, além de comentário, além desse sistema, onde mais esse tipo de gargalo vai acontecer? Então aqui tem um exemplo que mostra muito como esse tipo de viés pode acontecer. Essa é a Latanya Sweeney, ela é uma professora de Harvard hoje em dia, foi professora na MIT e hoje é professora de Harvard, que tava trabalhando com um colaborador dela e tava procurando, ele foi procurar o nome dela ou ela foi procurar, eles foram procurar o nome dos autores do paper pra ver alguma coisa e ela reparou o seguinte, quando ela colocava qualquer outro nome no Google, tinha uma propaganda de um serviço que é o Instant Checkmate, que é pra você descobrir se uma pessoa tá presa ou não. E só quando ela colocava o nome dela na busca do Google, aparecia essa propaganda. Então ela ia lá e colocava, sei lá, Atila Yamarino, vinha propaganda de qualquer coisa no Google, procurava o nome de qualquer outra pessoa, vinha outra propaganda, colocava o nome dela, Latanya Sweeney e vinha. Latanya Sweeney está presa? Descubra se Latanya Sweeney foi presa. Ela falou, tá acontecendo aqui. Aí ela fez esse paper, tá lá no Arciv, recomendo demais pra vocês lerem. Ela começou a testar nomes que são tipicamente associados a homens, a mulheres, a negros e brancos e ela viu que eram só nomes negros que traziam esse tipo de propaganda pra descobrir se essas pessoas estavam presas ou não. Só nomes negros. E ela publicou um paper falando, olha, tá aqui o AdSense servindo uma propaganda claramente racista, que só vai perguntar se alguém tá preso quando eu uso um nome de negro. O problema foi o que eles contaram depois. O paper saiu, teve repercussão, o negócio estourou, aí o pessoal do AdSense foi e falou, não pera, a gente não tem nem opção de você escolher quem que é o target do anúncio. Então como é que esse anúncio funciona? Ah, é por seleção. Ele vai testando combinação de nomes e cliques. E ele só exibe as combinações de nomes que recebem mais cliques. Então o algoritmo que serve a propaganda descobriu por conta própria que se ele usasse nomes de negros, mais pessoas clicavam pra ver se aquela pessoa tava presa. E ele passou a servir mais nomes de negros. Isso é típico de machine learning. Machine learning total. Então qual que era o preconceito aí? É de quem fez a propaganda de serviu? É de quem clica. Primeiro, porque a população carcerária americana é muito mais negra. E segundo, porque é o tipo de coisa que as pessoas procuram mais mesmo. E as pessoas clicando mais fizeram um anúncio racista. E esse foi o grande porém da coisa. Foi os caras entregaram que não, mas ó, ninguém tocou nisso aqui, ninguém escolheu. Você não tem nem como fazer uma propaganda para negros. Quem aprendeu por combinação de seleção de nome e teste foi o próprio algoritmo. Foi ele que descobriu que servia mais nomes de negros. Ele recebia mais cliques e gerava mais lucro. Diga. Essa foi sabotada. Foi sabotada? Foi sabotada. Porque ela foi programada para ler vários tweets, né? E aí, no final, percebeu que a propaganda é explorada de aplicar isso. Sim, sim. A Microsoft fez uma ferramenta para aprender a ler tweets e descobrir como as pessoas conversavam. E aí o pessoal do 4chan descobriu isso e falou, vamos mandar tweet nazista para ela. E ela aprendeu a reproduzir aquele discurso. Mas esse aí foi um alvo intencional, foi uma sabotagem. É como o pessoal da Axie falar, vamos mandar anjinhos caírem na cidade que vocês escolherem. Aí vai o Não Salve e fala, galera, Rolândia. E mandaram, explodiu na propaganda, nos cliques da Axie Rolândia e mandaram as mulheres lá. Mas aí é uma coisa intencional. Isso aqui foi espontâneo mesmo. Mas do Halter não foi, né? Hã? Do Halter mandaram uma chuteira de TV e desenhar um Halter, aí desenhou com a mão. Sim, sim, sim. Então, tem um aprendizado espontâneo. O do Halter é treinar uma máquina para reconhecer o que são halteres. Então, ela faz busca por Halter no Google Imagens e vai lendo as imagens para ver o que tem em comum. E ela recriou o Halter bonitinho, só que o Halter que ela recriou vinha com a mão junto. Porque quase todo o Halter que ela achava na imagem vinha com a mão junto. É como um de moto que reconhecia a moto com alguém em cima. Não sabiam o que era uma pessoa e o que era a moto ali. Mas esse ainda é espontâneo. Esse ainda é a máquina aprendendo de um jeito burro, vai. Ou inocente. É isso aqui. É esse caso aqui. E bom, o que acontece quando a gente leva em conta o que as pessoas buscam? E isso aqui, o Google, vocês conseguem descobrir na mesma hora. Sabe a função autocompletar do Google? Ela não autocompleta para várias palavras. Por causa do tipo de coisa racista, sexista ou N agressões do que as pessoas buscam mais. Então, por exemplo, se eu procurar por que homens, ele completa para mim. Por que homens vivem menos? Por que homens tem barba? Por que homens morrem mais cedo? Claramente alguém que não assistiu o YouTube para se perguntar por que homens morrem mais cedo. Por que homens comem abacaxi? Esse eu fiquei... Eu também fiquei... Eu também fiquei curioso agora. Por que homens comem abacaxi? E por que isso é uma pergunta? Você sabe. Não. Não. Ah. Agora você não tinha entendido. Não. A inocência aqui. Vocês estão falando com a pessoa que acabou de fazer um vídeo no Butantan e virou para o técnico e falou, vamos ordenhar uma jararaca agora. Vamos ordenhar as cobras. Vamos lá. Sou eu. Eu não tinha entendido isso. Vocês se perguntem aí também, tá? Finge que eu não falei isso. Enfim. Mas se você procurar... Por que negros não aparece mais autocompletar? Não aparece mais. Se você procurar... Eu não podia estar falando essas besteiras junto com uma coisa séria assim, né? Eu não tinha caído não. Vamos dar um respiro. Enfim. Deixa eu aproveitar e pegar uma água, gente. Espera aí. Dois segundos. É, dá o tempo de vocês conversarem entre si aí e resolverem. Dava para fazer um artigo sobre propagação de informação em redes sociais agora aqui. Enfim. Voltando. Então o que acontece? No caso do porquê homens, isso ainda está aberto. Vou voltar. Será que você não sabe disso? Não, não. Não tinha... Não tinha juntado essas fontes, não. Não estava nesse grau de malícia. Tem várias dessas, inclusive. Tem uma apresentação minha com pirula. Que eu falo. Eu não sei. Eu não quero fazer um tema feminino para trazer um público feminino. Eu acho que buraco negro é uma coisa unissex. Aí o pirula... Vira ali no canto e... O que foi? Mas enfim. Vamos lá. Eu não devia estar rindo. Quem está vendo não vai entender porque eu acho que ela está rindo numa questão séria dessa. É, vou... Vou pensar no... Vou pensar na situação do Brasil. Espera aí. Vou ficar mal, ok? Deixa eu abrir o... Deixa eu abrir o... Global News. Espera aí. É, né? Então vamos lá. Bom. Então se vocês procurarem por que homens, vocês vão ver o que acontece com perguntas que ainda estão abertas. Se eu entro no Google e escrevo por que homens, o autocompletar vai me dar várias opções do que as pessoas procuram. Por que homens vivem menos, por que homens tem barba, por que homens tem cabelo curto. Mas se você procurar por que mulheres ou mulheres são, vocês vão ver que não é completado. Isso é deliberado. O Google tirou essa opção. Porque isso é uma opção de machine learning. Daqui a um ano, um mês, uma semana, os resultados vão ser diferentes com base no que as pessoas mais buscam. E o que as pessoas mais buscam não é legal. Não é legal. Tem um livro, recomendo muito pra vocês, vou falar de novo dele aqui, chama Everybody Lies. E a pessoa pega inclusive na função de autocompletar, no Google Trends e outras coisas, e vai vendo como as pessoas se comportam quando ninguém tá olhando. Ele mostra, por exemplo, que em estados americanos que tem menos proporção de gays, a busca por pornografia gay é a mesma de qualquer outro estado. Então, é na entrevista. Ah, o estado de Oklahoma é o estado mais macho. Não tem que chegar a 1% da população gay do estado de Oklahoma. Mas a busca por sexo gay no Pornhub é a mesma do estado da Califórnia. Então, assim, quando as pessoas estão fazendo a busca na solidão delas, só o Google sabe o que elas querem. E esse é o problema. Se você deixar a pergunta por que negros são aberta, o autocomplete anterior que mais vinha era por que negros fedem. Então, o Google fez o quê? Cortou. Ele não completa mais. Por que gays são também não completa. Uma palavra que é mais típica do Brasil, e que por isso eu acredito que o Google ainda não se ligou de cortar, é por que nordestinos. Por que nordestino tem cabeça chata? Por que nordestino é pobre? Por que nordestino sofre preconceito? E a terceira, depois de dois em cima falando disso. Por que nordestino é chamado de paraíba? Por que nordestino não tem pescoço? Por que nordestino são ignorantes? Isso é o autocompletar. E é isso que ia vir pra qualquer outra coisa que você escrevesse de porquê. Isso é o que as pessoas treinam as máquinas pra fazer. Então, esse é o problema. Mesmo se a gente for fazer uma coisa não enviesada, que não teve alguém que apontou o dedo e falou tem que ser assim ou tem que ser assado, se você vai deixar espontaneamente as pessoas interagirem pra construir aquilo, as pessoas são racistas também. E elas vão fazer essas coisas serem racistas. Por mais que isso seja o treino só. Vocês quiserem um outro exemplo? A Google não mostra, mas a Google sabe. Sabe, sabe. Ela não mostra porque se ela deixar mostrar, só vai dar merda. E aqui tá uma discussão seríssima. Vem de 2013 pra cá. É outro livro que eu recomendo muito pra vocês. Vocês sabem que eu tenho essa compulsão. Começa com estudo. Eu vou falar do estudo primeiro e depois do desdobramento disso. É uma questão complicada. Se eu não estiver sendo claro, por favor, me avisem. Foi lá ProPublica, que é uma organização, né? É um repositório de processo. E alguém lá dentro resolveu olhar pra um algoritmo chamado Compass, que é um algoritmo que é contratado por vários estados americanos pra avaliar a chance de reincidência de um preso. Então funciona assim. O sujeito tá preso, ele vai ser liberado. E pra ser liberado, uma das coisas que o juiz leva em conta é uma avaliação feita por esse algoritmo que dá a chance dessa pessoa voltar a cometer um crime. É a chance de reincidência. E ele dá um ranking de 0 a 10. Abaixo de 5 é pouca probabilidade. Acima de 5 é muita probabilidade de chance dessa pessoa reincidir e voltar a cometer um crime. Então o juiz tá vendo, pelo algoritmo, uma coisa que antes ele fazia intuitivamente, que é pensar, esse cara vai voltar a fazer merda ou não? E vai voltar a ser preso ou não? E esse algoritmo leva em conta idade, histórico de crimes, educação, entrevista. São 10 páginas de entrevista que fazem com a pessoa que eles alimentam no algoritmo pra dizer se essa pessoa vai ser... se essa pessoa tem chance de reincidir ou não. E o que o pessoal da ProPublica viu foi o seguinte. Pior tipo de erro que um algoritmo pode ter. Vamos pros dois tipos. Vocês são físicos, vocês sabem disso. Ignorem se eu estiver saindo redundante, mas eu quero ser didático. A gente tem o erro de falso positivo e tem o erro de falso negativo. O que que é o falso negativo nesse caso? Falso negativo é você falar, essa pessoa tem baixa chance de cometer um crime de novo e ser alguém que vai cometer o crime de novo. Então é negativo. Eu não tô acertando o que ela vai fazer e ela vai fazer aquilo. É como se eu estivesse fazendo, por exemplo, um teste HIV e eu tô falando se a pessoa não tem HIV e a pessoa tem. Geralmente é o que a gente mais se preocupa porque, por exemplo, no caso de HIV, você tá preocupado em falar todo mundo que tem, que tem. Você quer errar pra cima. Você quer dar mais positivo do que de fato tem, mas pouco negativo. Nesse caso aqui, o problema maior seria o contrário. Porque essa pessoa, se você falou que ela tem baixa chance de reincidência e ela comete um crime de novo, ela vai acabar sendo presa se o sistema jurídico estiver funcionando. O problema é o contrário. É o erro positivo. É você falar, essa pessoa tem uma alta chance de reincidir no crime e aquela pessoa não ia fazer um crime de novo. E ela vai continuar presa, ficar presa por mais tempo, porque você determinou que ela tinha uma chance de cometer um crime, sendo que se ela fosse solta, ela não faria isso. Vocês entendem? Então, nessa situação, falso positivo, pra quem tá preso, é muito mais problemático, tem um peso muito maior do que o falso negativo. Pro sistema, talvez o falso negativo, mas enfim, dentro de um sistema humano em que a gente tá julgando as pessoas pelo que elas fazem, o falso positivo seria o mais problemático. E o que eles viram foi o seguinte, falso positivo, pessoas que recebem alto risco de reincidência, mas que acabam não sendo presas de novo, elas não voltam a cometer crimes. Entre os negros, 47% dos que receberam alta chance, não reincidiram. Entre os brancos, 23%. Então, tinha muito mais negro sendo classificado como alguém de alto risco, sem cometer um crime depois, do que branco. Falso negativo, entre os negros, 30% dos que recebiam baixo risco, voltavam a cometer um crime depois. Entre os brancos, 47,7% dos que recebiam um aviso de que não iam cometer crime de novo, voltavam a cometer crime. Qual que é a conclusão disso? O que vocês falam desse algoritmo? Ele tá claramente favorecendo mais uma cor de pele do que outra, não tá? Negros são mais acusados positivamente, menos acusados negativamente. Brancos são mais acusados negativamente, menos acusados positivamente. Então, brancos estão se dando bem com esse algoritmo. Negros estão sendo prejudicados. Foi isso que a própria pública publicou. Ela soltou um paper falando, ó, tá aqui, esse é um problema de racismo no algoritmo que julga a reincidência das pessoas, e é um algoritmo racista que tá favorecendo brancos claramente por isso aqui. E aí o pessoal que faz o COMPAS foi lá e falou, não, a gente tá seguindo o que a lei pede. E eu vou explicar agora pra vocês qual que é o problema, que o Outnumbered explica, calcula e descreve muito bem. Isso rendeu reportagens e reportagens, estudos e estudos. Eu tô falando do Outnumbered porque ele resume o rolo todo e o cara dá os números e faz as contas, que eu acho que é mais conduzente com o que vocês procurariam fazer. E aí ele fala o seguinte, bom, vou pegar a tabela com todos os números que o algoritmo usa pra estudar essas pessoas. Primeira coisa que ele mostra, quem é classificado como de alto risco. 60% dos negros tem classificação como de alto risco. 35% dos brancos tem classificação como de alto risco. Segunda coisa, reincidência. Negros reincidem de fato mais do que brancos. Então mais de 50% dos negros voltam a ser presos por um crime. 38% dos brancos voltam a ser presos por conta de um crime. E aí ele fala, esse é o problema da conta. Que é o seguinte, se você tem uma chance de reincidência diferente, você não tem como ter falso positivo e falso negativo igual pra esses dois grupos. Vocês entendem isso? Se a chance de um negro reincidir é maior, eu não tenho como errar do mesmo jeito que eu erro pra branco com o negro. E aí ele vai a fundo no problema que ele vê na verdade o seguinte, o que acontece é que os negros são mais novos e pessoas mais novas têm mais chance de reincidir. Elas têm mais tempo pra reincidir, a pena costuma não afetar tanto a vida delas e elas voltam a cometer o crime. Aí o cara vira e fala, não, mas... Olhando pros números aqui, o problema é a idade. E aí o autor do COMPAS, do algoritmo, fala sim. Só que por lei, a gente não pode discriminar por idade. E por lei, o nosso algoritmo tem que ter o mesmo índice de acerto entre brancos e negros. E aí ele calcula o índice de acerto. E ele vê que pra brancos, pra negros, o índice de acerto de reincidência, ele falou, essa pessoa vai voltar a cometer crime, e ela volta a cometer crime, é 63%. Pra brancos é quase 60%. O que dentro da margem de erro é a mesma coisa. Então o problema é, como negros tem uma chance maior de reincidir, pra você acertar a mesma proporção dos dois, você vai ter que errar mais pra um dos grupos. Então ele fala, no triângulo, acerto, diferença entre os grupos e tipo de erro, se é inferência positiva ou negativa, eu só tenho como escolher dois. Se os grupos não forem exatamente idênticos, eu não vou errar da mesma forma pros dois grupos. E esses grupos não são idênticos. Ele vai errar de alguma forma. Ou ele vai ter uma taxa positiva ou negativa maior, ou ele vai ter uma taxa de acerto maior. Por lei, ele tem que ter a mesma taxa de acerto. Então a diferença vai acontecer ali em cima. Então esse capítulo do livro eu recomendo demais. A discussão do cara é, matematicamente não tem como você tratar dois grupos diferentes com o mesmo algoritmo da mesma forma. Algum erro você vai cometer neles. E você tem que escolher qual é o erro que você vai cometer. Ou escolher ativamente tratar esses grupos de maneira diferente. Então sabe todo aquele argumento que a gente tem de que máquinas vão substituir as pessoas, fecha toda a humanidade e bota só o pessoal de exatas pra fazer, taca fogo na letras. Então, as pessoas de humanidades que estão discutindo isso aqui. Porque quando a gente faz essas contas, as contas não estão julgando. Só que elas vão dar um erro. Pra cima, pra baixo, pra um lado ou pro outro. E a gente precisa das pessoas que estudam o impacto social disso pra falar esse tipo de erro é pior do que esse. Nesse caso aqui, o erro foi da lei. A lei fala, você tem que ter o mesmo índice de acerto pra negros e brancos. Que teoricamente é uma coisa justa, igual. Só que se você tem o mesmo índice de acerto pra erros e brancos, o tipo de erro que você vai ter pros dois, se esses grupos tem uma chance de incidência diferente, vai ser diferente. Só pra mostrar pra vocês o caso mais extremo e mais discutido de problemas de algoritmo. E eu tô simplificando muito, tá? No capítulo, acho que é 8 do Outnumbered, ele discute essa questão, ele põe os números, faz as contas, dá os papers mostrando como matematicamente não é possível você tratar os grupos da mesma forma. Mas tem outro exemplo que ele dá que eu queria trazer pra vocês do que que acontece com gênero se o interesse for diferente. Isso é um exemplo do livro também. E eu tô trazendo pra vocês pra mostrar o que que acontece pra gente ter mais homens sendo servidos com uma coisa do que mulheres ou mais mulheres sendo servidos com uma coisa do que homens. Imagina o seguinte, imagina que você quer anunciar uma vaga de programação pra contratar alguém na sua empresa. E você quer contratar homens ou mulheres. Tanto faz. Não tô querendo fazer um alvo. Primeiro que você não tem como fazer esse tipo de alvo no Facebook. O Facebook não me dá entre as opções de escolha de um anúncio eu classificar por sexo. Eu não posso mandar anúncio só pra homens ou só pra mulheres. Então tá bom. Então, teoricamente isso é o justo, certo? Oi? Não pra vaga eu acho que não. Ok, eu vou começar como hipoteticamente. Tá. Então, vamos assumir que na nossa situação hipotética você quer contratar um programador pra sua empresa tanto faz se é um programador ou uma programadora e você não vai usar a opção de escolher por sexo. Vamos imaginar que nem tem essa opção de escolher por sexo na hora de você fazer o seu anúncio. Então, você viu o anúncio eu quero a coisa mais neutra possível eu não posso mandar esse anúncio preferivelmente pra homens ou mulheres. Então tá bom. Vou mandar pra todo mundo. Mas vamos imaginar que por uma série de outros problemas inclusive a falta de representatividade que a gente falou lá no começo o interesse de homens e mulheres por esse tipo de vaga seja diferente. Tudo bem? Vou dizer que aqui na disciplina até que é bem balanceado a gente tem acho que meio a meio ou praticamente meio a meio participação masculina e feminina. mas normalmente em exatas a gente tem uma participação masculina maior. Então vamos imaginar nessa situação aqui de vaga que pra essa vaga de programador tem mais homens do que mulheres interessados. Tudo bem? Tô tentando assumir uma coisa que seja um pouquinho condizente com a realidade. Então pra cada mil homens tem 250 deles interessados por essa vaga pra cada mil mulheres tem 125 delas interessadas pela mesma vaga. Não tem opção? Não tem opção? Mas o homem não pode tá certo né? Tô brincando. Sim. Sim, sim. Talvez pra alguns tipos de anúncio tenha mesmo. É, mas agora em marcha do tempo o problema não tem mais. Tem com idade, gêner, idade ou zip code? A zip code tem um... A gente ia entrar nessa discussão. Zip code é o CEP deles. Acho que é pra isso. É pra isso que já tinha outro problema. Ah tá. Só dentro dos Estados Unidos. Tá. Mas tudo bem. Vamos imaginar então que pra servir esses anúncios dado que tem essa diferença de demografia que tem dois homens interessados pra cada mulher interessada nessa vaga vamos ver o que acontece se a gente usa diferentes tipos de abordagem pro algoritmo. Tá. Algoritmo que não sabe pra quem que ele tá apresentando qual é o gênero da pessoa. Se eu usar um algoritmo que otimiza a exibição eu quero um algoritmo que ele sirva esse anúncio o menor número de vezes possível pra gerar os cliques pra mim. Sabe? Então eu quero exibir o mínimo possível dessa propaganda pra recrutar as pessoas. o que que eu posso fazer? Eu posso falar pra esse algoritmo testar combinações de grupos e gostos. Então ó. Eu já identifiquei na minha empresa que entre os meus funcionários aqui a galera da programação gosta de Big Bang Theory, gosta de Senhor dos Anéis, gosta de, sei lá, Star Wars, gosta de Nerdcast e aí eu vou servir propaganda pra essas pessoas. Que grupos tendem a ser esses? Grupos mais masculinos. O que que o meu algoritmo vai fazer? Ele em pouco tempo vai aprender a servir anúncio pra gostos que vão ter um retorno muito alto mas que são gostos principalmente de homens. Ele sozinho vai aprender a exibir isso porque toda vez que ele apresentar num grupo de homens vai ter duas vezes mais pessoas clicando do que no grupo de mulheres. Então o que que, se eu falar? Eu quero minimizar o dinheiro que eu vou gastar. Eu quero servir o menor número de anúncios possível pra preencher as minhas vagas. Então busca grupos de interesse. Onde ele vai acabar caindo? Grupos masculinos. Porque tem um grupo que vai dar duas vezes mais retorno do que outro. Então vamos otimizar de outra forma. Eu quero garantir que eu tenha 50% de cliques tanto de homens quanto de mulheres. Certo? Eu quero meio a meio. Eu quero anúncios masculinos e femininos. O que que você vai ter que fazer com esse algoritmo? Você vai ter que servir mais pras mulheres. Ele vai ter que discriminar que mulheres precisam de mais anúncios sendo apresentados na frente delas pra elas clicarem. Porque o índice de falso negativo, de falso positivo entre as mulheres é mais alto. Você vai ter que apresentar pra mais mulheres pra só algumas delas clicarem. Então não tem jeito. Ou você vai deixar ele otimizar e ele vai acabar sendo sexista. Ou você vai ter que falar, não, eu quero escolher mais pra esse gênero do que aquele. E vou apresentar mais pra mulheres. Só que você não tem essa opção no Facebook. Pelo menos não nos Estados Unidos. Então, por otimização, esse algoritmo vai acabar favorecendo uma demografia e não outra. Uma opção que eles não dão mais hoje, que é a opção de zip code, que é a opção de CEP, aconteceu porque eles tiveram um problema seríssimo de propaganda de condomínio sendo só servida pra branco. Porque os algoritmos estavam aprendendo que num CEP que já é tipicamente branco, você podia exibir mais propaganda de um apartamento, de uma casa e mais pessoas iam comprar. Que é um reflexo hoje em dia de uma política de venda de casas americana de 40 anos atrás, que era montar bairros brancos e bairros negros mesmo. Então, como é que você faz pra ser racista sem ser racista hoje? Você só delimita por área. E serve do mesmo jeito. É como eles fazem com votos hoje. Como é que eles fazem pra garantir que você vai ter menos candidatos negros eleitos se todo mundo tem direito de voto? Você desenha colégios eleitorais pra cada um deles pegar uma ponta de um bairro negro, mas ele ser a minoria em qualquer colégio eleitoral. Então, você pode ter 10 milhões de negros. Só que se esses 10 milhões são 2 milhões de cada grupo de 10 milhões de pessoas, nenhum grupo desses vai poder eleger um candidato negro. E é exatamente pra isso que serve o Jerry Mondering, que eles falam que é a maneira de desenhar a zona eleitoral pra alguma coisa. Negro, mulher, qualquer grupo que você quiser, eles têm colégio eleitoral justamente por isso. Você tem um bairro negro gigante aqui. Cada código de colégio eleitoral pega uma parcelinha. E aí você garante que nenhuma dessas parcelas eles são a maioria pra escolher alguém. A única vez que uma minoria... Aliás, a primeira vez que uma minoria se juntou e conseguiu eleger alguém foi um vereador em San Francisco, não sei o que lá, Milk. Harvey Milk. Dá uma olhada no filme sobre o que aconteceu. Vai ficar bem claro da maneira como eles tratam isso. O spoiler é que ele morreu com um tiro. Então, esse tipo de coisa é feito por isso. E o Facebook não podia reproduzir essas coisas porque o pessoal estava vendo que eles estavam exibindo propagandas pra uma demografia só. Então, assim, vamos transpor isso pro YouTube. Se os vídeos de mulheres têm mais dislike, se os vídeos de mulheres têm mais comentários agressivos, o que as mulheres vão tentar fazer? Parar de fazer vídeo. O que vai acontecer? Vai ter mais homem fazendo vídeo, vai ter mais clique pra vídeo com homem, vai ser isso que é mais promovido. Então, isso vai acontecer pelas duas mãos. Pela mão de quem assiste, comenta e enche o saco. E pela mão de um algoritmo feito pra favorecer o que é mais popular. E o que é mais popular é o que é mais estereotípico. Os dois se juntam pra hoje a gente ter menos diversidade em mídias sociais do que a gente tinha na TV. Então, mídia social, que é uma mídia feita, teoricamente, pra qualquer um ter acesso, é menos diversa do que a mídia em que é escolhido a dedo quem participa. Porque se é escolhido a dedo, você pode ativamente escolher que as coisas não aconteçam daquela forma. Por mais bizarro que seja. Tá aí o caso típico, e tem um outro problema no Brasil que compõe em cima disso, que é o problema de porque a gente tem tão poucos vloggers negros no Brasil, que além de tudo você tem que ter acesso à tecnologia. Pra você fazer um canal no YouTube, você tem que ter crescido assistindo. Ter acesso à computadora, ao celular e outras coisas. E isso ainda é muito mais difícil pra negros no Brasil do que pra brancos. Além do racismo de quem assiste, ainda tem os problemas sociais das pessoas terem acesso a isso. Tanto a educação, quanto as ferramentas pra fazer. Apesar de ser uma ferramenta que, teoricamente, é acessível pra quem quiser e quem vier. O problema, vocês sabem, é que se vocês não estiverem lá participando e fazendo, não vai ter o exemplo pra mais gente vir participar e fazer. Então, é um ciclo que se reforça. O que fazer a respeito disso, então? Pra onde a gente pode ir, né? É o finalzinho de uma tirinha de um XKCD. Tem mais umas outras coisas no meio. Mas é só pra dizer que é um exemplo que traz a molecada. É uma tirinha sobre como funciona a tracker de tubarão. Que eles têm um... Você coloca um GPS no tubarão, aquela boia vai acompanhar ele por muito tempo. E depois, pra você recuperar, ele infla um balão, desprende da pele do tubarão e vai embora. De verdade. É desenhado assim. E aqui na tirinha que tirando sarra aqui não desgrudou e o tubarão veio atrás de alguém. De verdade. A tirinha completa é mais legal. Tá explicadinho. Bom, primeira coisa, isso aqui eu fui atrás de uma estratégia do YouTube que é bem animadora. Isso aqui é um report de dentro do YouTube pra anunciantes da Kate Stanford falando sobre o que as mulheres assistem. Isso são dados internos deles, eles não publicaram essas tabelas, então eu tenho que ir direto pro que eles reportaram. Vocês vão ter que confiar no que ela escreveu. Eu não sei mostrar pra vocês os números de onde isso veio, tá? E ela fala o seguinte. Primeiro, a gente tem o estereótipo de que as mulheres assistem vídeos de maquiagem, cozinha, essas coisas no YouTube. Mas, as mulheres gastam mais tempo assistindo vídeos de entretenimento. Aliás, o tempo que as mulheres gastam assistindo vídeos de empreendimento cresceu muito ao longo dos anos. Mais do que dobrou a cada ano. Então chega um ponto em que ela fala que a maior parte dos vídeos de empreendimento são vídeos assistidos por mulheres. E outra coisa que as mulheres assistem muito, mais do que vídeos de maquiagem, são vídeos de how to e vídeos educacionais no YouTube. Principalmente vídeos apresentados por mulheres. Então sim, mulheres querem aprender no YouTube. Elas procuram mais vídeos de educação do que os homens, inclusive. Lá dentro. Então dá pra falar com elas, dá pra falar de outras formas. Uma recomendação, ela não fala isso aqui. Eu não vi essa discussão do gênero de quem assiste. Mas, eu tenho esse dado do Coursera. Eu não achei ele pra passar pra vocês. Vocês vão ter que confiar na minha palavra. O Coursera, no material de treinamento deles pra fazer curso online para o Coursera, fala que eles mediram entre os vídeos deles e que a retenção feminina aumenta em até 60% se quem apresenta o primeiro vídeo do curso é uma mulher. Então uma das coisas que o Coursera recomenda é, coloquem mulheres pra apresentar os cursos. Mesmo que seja a primeira aula só, mesmo que seja a introdução do curso. Porque esse efeito é duradouro. Se tem uma mulher no começo, isso retém mais mulheres, mesmo se essa mulher não volte a aparecer depois. Mas anima mais as mulheres a participarem e ficarem lá dentro. E é o tipo de coisa que você tem quando você tem educação aliada a evidências. que é uma coisa que em ensino online é bem fácil de fazer. É você testar, ver o que funciona e manter aquilo ali. Então é o tipo de coisa que eu tendo a acreditar bastante. Eles testaram isso, pegaram a mesma versão do curso, apresentaram só com o homem começando, apresentaram só com a mulher começando e viram que se tinha uma mulher lá, as pessoas ficavam mais retidas no curso. Então já adianto isso. Se o grupo de vocês começar o vídeo com uma mulher apresentando, tem mais chance de mulheres assistirem esse vídeo depois. E vídeos de how to, educação e como fazer, também tendem a ser assistidos por mulheres. O repórter é bem maior, tem uma série de outras discussões ali dentro. Uma parte disso voltada para anunciantes, porque buscarem conteúdos com mulheres, mas eu acho que vale para a leitura. E tem a preferência de assunto por gênero, que a gente já falou na quarta aula, sobre o que as pessoas consomem, que mostra que enquanto homens procuram mais ciência e tecnologia, a Atila falando de ciência no canal próprio, com 95% de audiência masculina. Não sabia que isso ia vir. Só vem o cueca para o vídeo. Por favor, senhoritas, venham também. E se vocês falarem de educação e saúde, tende a atender mais o público feminino. Educação e saúde é um dos assuntos que tem a maior diferença entre homens e mulheres, e traz mais mulheres para o assunto. Isso aqui é mundial. Nos Estados Unidos a tendência se repete, não sei se aqui no Brasil ela é a mesma, porque a pesquisa de consumo de ciência e tecnologia, a pesquisa de jovens não dividiu a resposta por gênero. Então não sei dizer se o mesmo se repete aqui, mas acredito que a gente cai nesse pool também de busca por assunto. E a saída para as mulheres que apresentam canais de ciência. mais comentário criticando e por aí vai. E aí, o que você faz a respeito disso? O que eles viram foi que tem mulheres que escolheram fechar o campo de comentários do canal, ou pelo menos moderar os comentários e só aprovar depois. E aí pega os comentários com xingamento e não deixa no ar. É uma estratégia que restringe a interação com o público, mas eu vou dizer para vocês que de certa forma funciona. O Bradesco, por exemplo, fazia isso. Eles pegavam a propaganda deles, que eles sabiam que ia ser criticada se era, por exemplo, uma propaganda de que todo mundo tem direito a abrir conta, e aí tem um casal de homens na propaganda. É o tipo de propaganda que promove hate, dependendo de onde ela sai. Porque aparentemente para hétero não pode ter cara de mão dada que o pessoal vai reclamar. Oi? Hã? Bom, quando eu fiz o Nerdcast, pra te corrigir, né? Pra te corrigir, né? Queria te refutar, não é? Eu bloqueei ele no Instagram, eu bloqueei ele no Facebook, ele veio no Instagram, eu bloqueei ele no Instagram e me achou no Twitter. Todas as redes sociais são fechadas. Uma das estratégias que a gente vai adotar, se eu começar o canal, diminuiu a interação com o público, fica mais difícil da galera comentar, mas é... quem for aprovado tá mais próximo, né? Então, o que o Bradesco fazia quando eles faziam essas propagandas, que eles sabiam que iam ter comentários homofóbicos e por aí vai, era primeiro colocar essa propaganda dentro da demografia que ia curtir ela. Circular primeiro em comunidades LGBT ou LGBT positivas, ganhar um corpo de comentário de gente elogiando, pra depois liberar pra todo mundo. E aí, quando era liberado pra todo mundo, já tinha tanto comentário positivo embaixo, que o barulho não crescia, que o pessoal com ódio não vinha. Pode ser uma coisa que funciona. Geralmente, quem tem problema com comentários, isso é uma recomendação universal. Bloquear comentários negativos ou apagar eles cedo, pra não deixar a polêmica crescer em cima disso, funciona. E vai por mim, é uma das coisas que o estudo fala, esse tipo de comentário negativo embaixo, enviesa como as pessoas veem o vídeo. Então, às vezes, o cara assistiu, o vídeo foi legal, ele não tava nem pensando nisso, ele chega nos comentários e alguém fala, ah, mas essa blusinha dela, o cara... Quer dizer, enviesa a maneira como as pessoas vão assistir aquilo. Então, de repente, filtrar esses comentários pode ser uma maneira de evitar esse problema. No seu canal, a gente recebeu um comentário dos comentários, né? Ele tá... Ele tá... No canal do Atila... No canal do YouTube, as pessoas deixam os comentários com o default que o YouTube usa, que é o quê? Que é o comentário que é mais engajado fica pra cima, e quem tem mais engajamento fica pra cima, e depois o resto vai aparecendo. No canal do Atila, não a gente fez o contrário, a gente deixou por tempo. Aí, conforme as pessoas vão assistindo com o tempo do vídeo, as pessoas vão interagindo umas com as outras. É. A gente percebeu isso. Quando você... Quando o próprio plataforma marca um comentário único, porque o pessoal interagiu mais, geralmente só com os comentários de porcaria, né? E aí, tá aqui, um monte de merda embaixo. No final, ninguém interage com ninguém. Agora, quando você deixa por tempo, a gente percebeu que um vai dando like no outro, vai conversando com o outro, não sei o quê. Eu acho que, pelo menos, a gente achou muito interessante e mais legal pra entender como é que a comunidade funciona, como é que funciona. E isso tem uma diferença, né? Normalmente, no YouTube, eu só vou te repetir pra pegar aqui, mas também pra falar. Normalmente, no YouTube, os comentários são classificados pelos top comments, que são os que têm mais joinha, os que têm mais replies embaixo. E aí, a tendência é subir mais comentário polêmico, porque o pessoal fica na disputa de curtida e dislike, ou na disputa de comentário embaixo, pro comentário aparecer em cima. E o que acontece? Dois anos depois, um ano depois, ainda é aquele mesmo comentário no topo e não tem mais interação ali, porque aquela pessoa que comentou um ano atrás, não vai voltar pra ver ou discutir ou continuar naquele comentário. A não ser que seja disputa de heróis. Aí, os caras passam três anos tretando lá e o negócio vai longe. Mas não é o comum. Então, pra quem faz vídeos imediatos, pra quem tá falando da notícia da semana, nem faz tanta diferença. É legal deixar o comentário mais curtido em cima, que dá um destaque. A gente faz vídeos pensando que as pessoas vão assistir isso por 4, 5, 10 anos depois. Então, a gente tá organizando os comentários pelos mais recentes em cima. E a tendência são as interações serem mais curtas, mas serem mais produtivas. Porque alguém acabou de fazer uma pergunta e ao invés desse comentário tá enterrado lá embaixo, já tem alguém pra responder, já tem alguém pra falar daquilo. E se você voltar três anos depois pra comentar, você vai estar interagindo com quem comentou na semana passada e não com quem comentou há três anos atrás. É nisso que a gente tá pensando. E, por enquanto, tem sido experiência positiva, né? Mesmo quando vem um comentário negativo ou um comentário ruim, ele fica afogado pelos mais novos e o pessoal vem por cima. Quando a comunidade é grande, pra gente, pelo menos, tem funcionado bem. Não sei se, no caso de canais femininos, as coisas aconteceriam assim. Mas pode ser uma boa. Outra saída é ignorar. Tem gente que fala, não, eu sei que tem esse comentário de merda, mas eu ignoro, deixo pra lá e a coisa fica aí. E pode ser um jeito de você se sentir bem e não parar pra ler esses comentários. O ponto negativo que eu falo disso é um, você vai estar se alienando do que as pessoas interessadas gostam. E dois, você tá dando espaço pra, mesmo assim, comentários ruins estragarem a experiência de quem tá vendo o vídeo e darem um outro viés pra quem tá assistindo aquilo ali. Nem sempre os comentários são construtivos, né? Não tô dizendo nem se positivos ou negativos. Às vezes o pessoal pede ajuda da comunidade, então a pessoa vai lá no fim do vídeo e fala, ó galera, deixa um comentário falando o que você achou, me diz o que você pensou, elogia aí porque tem muito xingamento e não sei o quê. E aí o comentário vira um campo de guerra, mas comentários positivos vão ganhar em cima dos negativos. Tem gente que acaba fortalecendo a comunidade fazendo isso. Falei pra vocês o caso do Sam, a gente vai ter uma chamada com eles pra falarem disso. Às vezes, ter ataques ajuda a comunidade também a se agrupar mais e defender aquilo. E vai ser uma comunidade menor, mas que tá muito mais envolvida e construindo com as pessoas. E às vezes as pessoas escolhem interagir em outras redes. Então, ah, comentário do YouTube é ruim, mas quem me segue no Twitter é legal, o meu Instagram é fechado e com quem eu vou falar por lá a coisa é positiva. Então, de repente, isso pode ser um jeito pra você. A Paloma vai fazer um mix disso, né? Restringir os comentários que podem entrar e interagir com as pessoas em outras redes fechando quem tem acesso a elas, né? E o que eu digo pra vocês, que é o que mais falta pras mulheres que estão criando conteúdo, é deixem, então, um comentário positivo. Se vocês assistiram o canal de uma mulher, gostaram do que tá lá, mais do que os homens, pelo menos numericamente, isso faz mais diferença. Deixa um comentário positivo, elogia, fala o que você achou, porque é o tipo de reforço que elas recebem menos do que nós. Eu posso falar isso tranquilamente, no meu caso. Como eu disse pra vocês, os únicos comentários negativos, ou os comentários mais negativos que eu já recebi foram as poucas vezes em que tinham mulheres interagindo no conteúdo comigo, nunca direcionados a mim. Então, um comentário positivo a mais, pra mim, não vai fazer essa diferença. Pra mulheres, pode fazer bastante. Então, o que eu mais reforço pra vocês é, deixem esses comentários também. Só pra deixar claro aqui, o tipo de recepção que vocês podem ter, porque que ela vai ser negativa em muitos casos, mesmo assim, porque que é importante ter essa presença, importante falar nesses meios, e que falta que isso pode fazer para as pessoas terem de exemplo.